Veja o sol Que história bomba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu fui palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível no meu coração Todo pintado e nessa solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a faça de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei, entreguei amor e sonho Sem saber que o palhaço pinta o rosto Pra viver Vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande circo apenas o ladrão Do coração de uma mulher Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a faça de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei, entreguei amor e sonho Sem saber que o palhaço pinta o rosto Pra viver Vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande circo apenas o ladrão Do coração Do coração De uma mulher Marcinho Marcinho Desde os tempos de criança Você usava trânsito